Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes E antes de mais nada, gente Ah Rafa, cadê? Cuponzinho editor, por favor mano Rafa Nunes, dá 15% em todo o site Vai lá, mas mano, eu falo Se no fundo do coração fica até o final que a gente vai abrir Um novo kit Street Fighter Round 2, mano, Street Fighter 6 Round 2, com o da Roxana, você tá maluco? Eu fiz o vídeo, tá lá em cima, já abri Dessa vez eu vou fazer diferente, essa vez Eu vou fazer um unboxing aqui E vou fazer um vídeo experimentando no Instagram Então segue a gente lá Editor, bota aí, arroba Rafa Nunes Mas antes, já deixa o like Se inscreve aí, e tem uma playlist escrita Rox Energy, com quase todos os sabores Lá, bora conferir mano, vocês vão curtir Dito isso, gente Chegou super rápido, tá? Tipo, eles lançaram e já tava a caixa aqui, mano Recebi hoje, eu falei, caraca eles mano Enfim, aqui ó Super bem embalado, pra vocês verem Cara, eles não economizam no papel Ó, deixa eu tirar aqui, ó Bonitamente Por fora é igual a do Round 1, tá gente? Ó, deixa eu tirar aqui com cuidado Porque ela deve ser no mesmo esquema Round 1, eu ainda não abri É, exatamente Deixa eu cuidar aqui É isso, tá gente? Ó, não tem mais nada na caixa Vou botar aqui em cima De ladinho Mas a caixa é assim, ó Pra quem quiser ver Tipo um octógono, né? De luta, ó Porque, né? Street Fighter Vamos abrir Vou cortar o ângulo aqui E mostrar pra vocês bonitinho Então, cortou Pessoal, já estou aqui com a caixa Ó, pra vocês verem bonitinho, ó Cara Ela é toda personalizada Ela é igual A que tá lá em cima, ó, gente Só pra dizer que eu não tô mentindo, tá gente? Ela é igual Por fora É igual Tá, não muda nada por fora Mas por dentro vai mudar Ó, uma caixa totalmente Personalité E a gente vai abrir aqui, ó Opa, olha como é que ela é por dentro Ah, vocês acharam que eu ia mostrar assim rápido? Capaz, mano Garante aí Eu uso o cuponzinho Rafa Nunes E garante 15% em todo o site E vamos fazer daquele jeito, né, galera? Vamos fazer daquele jeito Que o Rafa gosta, ó Vamos abrir aqui, ó Pra mostrar a arte Oi, mano Honda Toda a arte, ó O Ryu O Riau O Dalsim E é esse Kitzão E já veio até, peraí Peraí que foi desbotado Ai, meu Deus Aqui, ó Vai entrar dentro da caixa Ajuda o Rafa A te ajudar Aí sim, ó Deu Agora foi Gente, esse é o Kitzão Bolado, moleque Bolado Vem com esses cards exclusivos aqui Que a gente vai ver agora, ó Mano Simplesmente Ryu Lindo demais Holográfico Colecionável A gente aproveita O Dalsim Ó Dalsim É o do Fogo É um Luffy, né, mano Do One Piece Que estica Yuri Olha isso, mano É a mulher Se elástica também Temos aqui O Jamie Ó Que demais E temos O Honda Que tá incrível Também, gente Essa arte do Honda Tá linda, mano Esses cards, então São colecionáveis, ó Um Dois Três Quatro Cinco cards Lindos demais Um copo Gente Meu Deus Esse é o colecionável Também A Yuri E o Jamie Cara, lindo demais Essa arte, gente Ó Um roxo Com cor Nossa Senhora Lindo demais mesmo E temos o nosso sabor Aqui, ó Que eu vou te dar Peraí Agora sim O nosso saborzinho, ó É igual A arte é igual Do copo, tá Ó Mesma coisa Lindo demais E temos aqui O nosso sabor Pra quem quiser saber, ó Cereja E blueberry Tô louco Pra experimentar Esse saborzinho aqui Ó Informação nutricional Validade Cara Street Fighter Top demais, gente Round 2 Enfim Esse é o nosso Kit bolado Então, gente, ó Kitzão Boladovski, mano Olha Olha isso, mano Isso aqui é mais o quê? Eu vou cortar E vou mostrar o site Pessoal, já estou aqui, mano Inclusive Você tá maluco, né? Eu vou provar já já O rockzinho Mano, vai sair no Instagram Segue a gente aí, editor Por favor Bota aqui pra galera Me seguir E ver Eu provando E falando Meu feedback real, né? Aqui, ó Arruba Rafa Nunes, beleza? E já segue a gente aqui Porque a gente sempre tem O saborzinho do mês Cupom de desconto A gente larga Brava e fala real, mano Porque tem Eu fiz, inclusive Tear list, né? Que eu preciso atualizar os sabores Mas sem mais enrolação Vamos ver o site da Rock Series Então vem comigo Estamos aqui, galera Rocks Street Fighter 6 Round 2 Simplesmente Não, olha isso, mano Aqui vocês podem ver bem, ó Cara, os 5 cards exclusivos O que que vem? Ó, um pote de 30 doses Daí vocês perguntam Rafa, o que que vem? Aqui é um pote de 30 doses Com novo sabor Um copo colecionável Um copo colecionável, né? Agora a gente já tem 2 5 cards Ryu, Honda, Jamie, Yuri e Dawson E uma box Foderástica, mano Linda demais Enfim, mano Olha aqui, ó O sabor, né? Eu já falei pra vocês aí É cereja e blueberry Que eu tô doido pra experimentar Inclusive O copo, né? Em todos os seus ângulos Maravilhosamente E os 5 cards exclusivos Que aqui na imagem Não dá pra ver Como é holográfico, né? Como elas brinham Como elas... Delícia Mas enfim, gente Vamos supor aqui, ó Ah, Rafa Eu quero comprar, mano Comprar Vocês vão clicar em comprar Já vai pegar aqui, ó Simplesmente, ó Rafa Nunes Aplica aqui, ó Editor da Zoom Já aplica aqui, ó Cuponzinho Rafa Nunes Vral 15% de desconto Já garante, ó Delícia, moleque De nada, tá, gente? De nada Enfim O link pra comprar Tá na descrição Assim como o cupom Caso vocês queiram saber Mas é só Rafa Nunes Tudo junto E vocês garantem os 15% Mas, galera Corre Porque vocês sabem Que o negócio acaba Acaba, tá? Não é nem frescura Disse, ah, ele quer que eu compre de uma vez Gente Um negócio acaba Eles são limitados Street Fighter 6 Road 2 Mano, só vai e compra, ó Deixa eu ver se ainda tem a edição 1 Ó, tem um box Ih, que coisa boa Ainda bem que eu cliquei aqui Tem os dois box, galera O 1 e o 2 Pra vocês comprarem Em promoção Ah, já vou meter ele aqui, ó Comprar o 1 e o 2, né, mano? Você tá maluco? Tirar aqui o só 1 e o 2 Só 15% de desconto Já aplicou aqui, ó E já mete aqui, ó Não pago nem frete, mano Comprando esse aqui, ó E ainda ganhei 41 reais de desconto Tá esperando o que é, moleque? Comprar os dois aí Com baita desconto E usa o cuponzinho do Rafa Mais 15% Paga frete E ainda dá pra parcelar Só comprem até 4 vezes Sem juros, beleza? Esse foi então O novo sabor, né? Ah, Rafa, você não vai experimentar Lembrando, gente Vai no meu Instagram Que eu vou postar Logo mais Videozinho Experimentando esse sabor Maravilhinho, né? Tá esperando o que? Então aparecendo Editor, mais uma vez aqui, ó Arroba Rafa Nunes com SZ Segue a gente no Instagram lá Tem muito videozinho legal também E a gente sempre larga Os outros parceiros aí Com o ponto de desconto Novidade, etc Gente, muito obrigado Rox, muito obrigado Nossa, eu amo a Rox Eu amo a Rox Deixa o like Comenta aí, mano Qual o seu sabor favorito Ou se tu tá hypado pra esse Porque cereja e blueberry Deve ser muito bom Valeu, falou e fui Tchau, tchau